Cena 1, pra no 1, tomada. Essa oficina, chegar aqui na escola foi muito legal, porque eu nunca tive essa experiência do som, das câmeras, nunca cheguei assim tão perto. Foi muito legal, foi uma coisa muito incrível pra mim, espero que se repita bastante. Os filmes, é tudo que eu tenho pra falar. Eu gostei muito, porque a minha amiga, ela havia sido convidada, então ela me chamou pra participar, ver o que era. Eu participei da torcida, inclusa com os ouvintes, foi muito legal. Acho muito importante essa interação entre surdo e ouvintes, a par da inclusão, fiquei muito emocionada. Eu sou surda, muitas pessoas acabam desprezando isso, eu não consigo oportunidades, mas eu fiquei muito emocionada, porque ele escolheu a mim, junto com os ouvintes, e eu senti realmente inclusiva. A gente aprendeu mais sobre o cinema, eu já consegui pegar uma câmera e gravar, mesmo que seja trêmula. E eu gostei muito da atividade. E eu considero esse projeto, o Cinemando, extremamente relevante. Trabalha toda a questão da criatividade do aluno, do emocional, da sensibilidade, da interação social. E é isso que a escola precisa, trabalhar o aluno em todos os seus aspectos. E é isso que a escola precisa, trabalhar o aluno em todos os seus aspectos.